O Ministério Público da Paraíba está recomendando ao prefeito Cícero Lucena que vete o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que proíbe a presença de crianças na parada gay da capital. Acompanhe o que disse a doutora Fabiana Lobo, promotora de justiça do Ministério Público da Paraíba. Acompanhe. O Ministério Público da Paraíba através da promotoria da cidadania da capital com atribuição na tutela da diversidade e do núcleo de gênero diversidade e igualdade racial expediu recomendação ao prefeito Cícero Lucena objetivando com que ele utilize a prerrogativa legal prevista na lei orgânica municipal e vete o projeto de lei 1527 aprovado ontem na Câmara Municipal de João Pessoa. Esse projeto ele é nitidamente constitucional. Ele é preconceituoso, discriminatório contra a população LGBTQIA+. Ele fere frontalmente os artigos 3º e 5º da Constituição Federal que garanta a igualdade de todos perante a lei. O projeto parte de uma falsa premissa de que um evento promovido pela população LGBTQIA+, irá ter atos de erotização, de sexualização, comprometendo a família e as crianças. Note-se que não há em João Pessoa qualquer outra lei proibindo a participação de crianças em eventos como blocos de carnaval, manifestações de rua. Agora esse projeto ele foi feito diretamente para afetar a população LGBTQIA+. Em qualquer evento público, seja ele da população heteronormativa, seja ele da população LGBTQIA+, em qualquer evento e que haja atos pontuais, casuais de transgressão à lei, esses atos devem ser punidos. Entretanto, generalizar um evento só porque ele é feito por uma parcela da população, por uma parcela de minoria em desvantagem social, isso é ato de discriminação, é ato homofóbico, transfóbico e merece todos os rigores da lei. Então a recomendação foi no sentido de que o prefeito não aprove um projeto de lei inconstitucional. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, pode tirar a foto da consultora, existem pautas no nosso Brasil que são as chamadas pautas de costumes, de costumes. E a gente precisa opinar e precisa ter a coragem de dizer aquilo que pensa. E quem está do outro lado, que discorda, precisa ter a capacidade e a grandeza de entender o pensamento contrário do outro. A gente vive num país onde infelizmente algumas pautas são polêmicas e quando você opina de forma contrária, você é taxado muitas vezes de racista, de homofóbico, de preconceituoso, mas não é isso. Existem pessoas que criam um mundo, criam uma fórmula e pensam que você tem que seguir literalmente aquela fórmula e não é assim. Eu preciso ter a capacidade de compreensão do que pensa o outro. E sobre esse assunto aqui, olha, quem me conhece de perto sabe, jamais eu sou um alguém preconceituoso, homofóbico, pelo contrário. Eu tenho vários amigos que são gays, lésbicas, pessoas que eu respeito e convivo a orientação sexual de cada um. Tenho amigos, colegas de trabalho, eu respeito e são pessoas que eu admiro, que eu convivo. E que absolutamente, absolutamente me respeitam também. Mas essas pessoas, elas compreendem sobre esse assunto aqui. Não é sobre criança participar de parada gay, não é sobre isso. É que existem temas que não são temas, não são temas importantes para que as crianças estejam presentes. Por exemplo, quando foi no carnaval, quando é uma festa, essas festas que acontecem por aí. Festa de, por exemplo, não é pitar-se pessoa quando tem um carnaval. Eu sou contra a presença de crianças naquela exposição de carnaval de rua. Eu falei sobre isso daqui, sobre aquilo dali, eu sou contra. Assim como nesse instante, a criança, eu sou contra você pegar uma criança e levar para um movimento, para uma parada gay. Não é sobre a questão da briga pela liberdade, a briga sobre a questão relacionada aos direitos. Pelo contrário, nós temos que ter mais eventos que incentivem o respeito à decisão do outro. Tem que ter mais eventos, sim. Não pode ter só uma vez a parada gay, não. Tem que ter mais vezes evento com esse tipo de essência. De se respeitar a liberdade do outro. De se respeitar a escolha. Mas isso não é assunto para a criança. Não é assunto para a criança. Eu discordo, inclusive, da posição do Ministério Público e digo isso daqui. E a gente precisa discordar e precisa dizer. Não é porque não, é porque tem um órgão que está dizendo, vamos balançar a cabeça. Não. O contraditório, o princípio do contraditório. A criança tem que ser assegurada o direito ao lazer. A criança tem que ser assegurada o direito à educação. O direito à educação. Aí, a partir de uma determinada idade, aí sim, você dá a liberdade à criança de se participar do ato que o adolescente quiser. Mas, enquanto criança, isso não é pauta para falar. Não é pauta para falar sobre a questão de orientação sexual. Não, meu filho. O correto é isso daqui. Gente, vamos ter cuidado com as nossas crianças. Não se pode influenciar uma criança quanto à questão da sua decisão, da sua escolha pela orientação sexual. Não se pode incentivar ou influenciar uma criança. As crianças que estão nos acompanhando agora, não se pode influenciar isso. De nenhum lado. É preciso dizer à criança, olha, primeiro você tem que focar aqui na sua, no seu crescimento, na aprendizagem, no lazer, na educação. Criança não é para estar discutindo isso, não. Isso não é discussão para a criança. Eu fico imaginando, às vezes, quando uma criança chega num ambiente, que vê lá um casal se beijando, seja casal de homem com mulher, mulher com mulher, ou homem com homem. Eu não estou entrando na discussão. Mas eu fico imaginando quando uma criança vê uma cena dessa, de duas pessoas se beijando, ou duas pessoas sem roupa, nesses eventos que acontecem por aí. Eu fico imaginando o que é que se passa na cabeça de uma criança. Que fique claro, eu não estou aqui entrando na questão do gênero, falando se é homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher, ou duas mulheres. Eu não estou entrando nisso daí. Estou imaginando quando uma criança vê isso. E assim, esse tema é um tema muito sensível. E quando você fala, eu sei que alguém está, ah, esse cara é homofóbico. Eu sei que você está pensando isso. E eu sei que você está pensando isso. Mas eu tenho uma coisa comigo, existem temas polêmicos, que até eu vejo alguns colegas, rapaz, eu não vou entrar, porque isso daí alguém vai achar ruim. Eu sei que tem alguém achando ruim. Mas eu preciso falar, e eu respeito você que pensa de forma contrária. Você que é a favor, eu te respeito, meu amigo. Eu te respeito porque eu sou um alguém que eu defendo a liberdade do pensamento. Eu defendo a liberdade do pensamento. Eu gosto de sentar numa mesa, de estar num ambiente, num debate de rádio, de TV, onde as pessoas pensam de forma contrária. E se há o respeito ao contraditório. Jamais, inclusive tem gente com esse tipo de pensamento que defende o evento, que defende a participação de crianças, para que vejam cenas que não devem ser vistas. Porque eu volto a dizer, o evento da parada gay, não é um evento só de defesa dos direitos, que essa parte aí eu concordo literalmente. E defendo o direito dessas pessoas. Não é isso, é sobre o que está no meio. Diversas cenas que a gente observa assim, que são cenas que eu fico pensando, minha gente, isso não era cena para estar em público. É igual quando eu vejo o carnaval, é cada cena que eu vejo no carnaval, é cada bagunça. Fico imaginando o pai com a criança, o que é que você vai explicar ao seu filho? Povo literalmente, muita gente sem roupa. São cenas assim que eu fico observando assim, por que levar uma criança para isso? Por que levar uma criança para isso? A gente não pode ter essa inversão de valores. Agora, depois que se torna adulto, depois que se torna adolescente, já com conhecimento das suas decisões, aí nós não podemos impedir. Nós não podemos impedir. É preciso respeitar a decisão. Respeitar. Não dá para doutrinar a partir de um certo momento, quando o adolescente fala, eu quero ser isso, você que é pai. Independente da escolha. Se o teu filho vai gostar de mulher, se vai gostar de homem, se vai gostar seja lá do que for. Se vai gostar dos dois, você precisa ter a compreensão, precisa ter a dimensão do respeito, precisa respeitar. Eu não posso jamais olhar de forma diferente, olhar com o sentimento de ser preconceituoso, ou achar que alguém é errado, achar que alguém é menor, porque essa pessoa tem uma opção, uma orientação sexual diferente da minha. Não, eu não posso. Eu tenho que respeitar essa pessoa, eu tenho que conviver com essa pessoa, e jamais eu posso querer mudar esse pensamento. Não, mudar não. Não dá para mudar. É preciso respeitar. Agora, é preciso também respeitar a inocência das nossas crianças. Respeitem a inocência das nossas crianças. Criança não pode ser, não pode ser usada como um instrumento para você influenciar, você tentar influenciar e dizer isso daqui é certo e aquilo é errado. Não, as crianças não podem participar e não devem participar desse tipo de debate. Não devem participar. A criança, você que é pai, tem que cumprir a sua responsabilidade de educar, de educação, de escola, de lazer, de diversão. Essa história de orientação sexual fica para quando chegar na sua adolescência. Quando chegar no momento exato, aí você conversa sobre isso. Mas enquanto pegar uma criança de 4, 5 anos e está influenciando a isso, isso não é uma coisa, não é uma coisa que um pai que está assistindo agora o nosso programa deve fazer com o seu filho. E a gente precisa ter a coragem de tocar nesse tema que é sensível e dizer aquilo que pensa. Daqui a pouco eu quero ouvir a opinião do povo do YouTube. Porque eu estou com o Donato agora na linha, que tem uma coisa muito boa para quem está acompanhando o nosso programa.